Você sabe qual é a linguagem de programação mais popular da internet e que é executada pela maioria dos navegadores? Foi por causa dessa linguagem que eu consegui meu primeiro emprego na área. Eu conheci a linguagem, mas nunca tinha trabalhado profissionalmente. Então pega seu café, puxa a cadeira que a gente já vai continuar esse papo. Fala, EpDev! Aqui é o Celso Kitamura, desenvolvedor de skills para a Alexa e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o JavaScript, a linguagem de computadores que ajudou a construir a internet do jeito que a gente conhece. JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível utilizada para desenvolver aplicações, sistemas e serviços. Ainda era a época da internet discada, em que a gente usava modems e a linha de telefone para se conectar nela. Mas as necessidades de quem navegava na internet começaram a se tornar mais complexas. E dessa necessidade surgiu a linguagem de programação e que se tornou uma das mais populares e utilizadas no mundo. JavaScript é uma linguagem interpretada. Isso quer dizer que o código-fonte dele não é compilado. Ele é lido e executado em tempo real pelos interpretadores. JavaScript é uma linguagem interpretada. Isso quer dizer que o código-fonte não é compilado e não é transformado em linguagem de máquina. Ele é lido e executado na hora, diretamente pelo interpretador. Ele também é client-side, ou seja, é executado do lado do usuário através dos principais navegadores do mercado. O JavaScript foi criado em 1995 por Brandon Age, quando ele trabalhava na Netscape. A Netscape era o navegador mais utilizado no mercado naquela época. E ela entrou em guerra com a Microsoft, no que ficou conhecido como Guerra dos Browsers. Mas isso é assunto para um outro vídeo. As primeiras versões do JavaScript eram de uso exclusivo da Netscape e tinham funções muito limitadas. Mas mesmo assim, ela cresceu por conta do trabalho da comunidade ativa de desenvolvedores. O JavaScript cresceu tanto que dados de 1916 apontavam que ele era utilizado por 92% dos sites da internet. Então, se você é desenvolvedor e quer trabalhar com arquitetura web, é indispensável que você saiba o que é JavaScript. JavaScript também é conhecido pela sigla JS. Juntamente com HTML e CSS, o JavaScript é uma das principais tecnologias da World Wide Web. Atualmente, é a principal linguagem de programação client-side dos navegadores. E também pode ser utilizado do lado do servidor através de ambientes como o Node.js. Bom, então hoje a gente viu um pouco do que é JavaScript. JavaScript, ou JS, é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e client-side, criada lá nos primórdios da internet por causa das novas necessidades dos usuários que estavam surgindo com a popularidade da rede. O JavaScript permite que páginas web se tornem interativas e é parte essencial dos web apps, aplicativos que usam arquitetura web, junto com HTML e CSS. É tão popular atualmente que mais de 90% dos sites da internet a utilizam e é executado pela maioria dos navegadores do mercado. E por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre o desenvolvimento de skills para a Alexa, é só continuar me acompanhando aqui. E não deixe de baixar meu ebook gratuito 5 Passos para Desenvolver Skills para Alexa. O link está aqui embaixo. Alexa, abra palavras finais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele e aproveite para se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser avisado quando o novo vídeo sair. E até mais. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.